Boa noite, Sr. Presidente Irine Machado, Vereador e Vice-Presidente de Rio, nossa Primeira Secretaria, Vereadora Cida Nunes, novos colegas vereadores, com as cartas, Secretaria de Educação, internautas, Jornal Amor Estério, quero também dar uma boa noite especial aqui aos funcionários dessa casa, que dão todo o auxílio, que nós precisamos para poder fazer um bom trabalho aqui nessa casa de leis. Então, agradeço especialmente aos funcionários. Hoje, agradecendo a presença aqui da Comunicação da Prefeitura, hoje então recebendo uma visita em uso, uma senhora que eu tenho um enorme carinho e admiração. em 2009, acho que foi um dos momentos mais difíceis de minha vida, meu filho pequeno, e eu conheci uma senhora, Dona Silvia, a senhora, a senhora, a mãe do Antena. Eu trabalhava no Solacente, não sei se Dona Silvia sabia, mas ela sempre me arramava um frete, a senhora era um motorista, ela tinha alguns serviços de motorista para ela, e como é um menino pequeno, aproveitava aquele bom dinheiro, dinheiro bem pago, que ela me dava, acho que sempre um pouquinho a massa do que eu merecia, para o almoço, que ela pagava nessas viagens, e era o que me ajudava a levar o leite para o pequeno. Então, muito feliz em ver a senhora aqui, fazia tempo que eu não te via, saudades, e será muito importante, o carinho que eu tenho para a senhora. Hoje, no dia especial, um dia que esta casa está fazendo uma homenagem ao seu filho, e ao Guel, parceiro dele de multa lá, os dois que têm um trabalho maravilhoso com as nossas crianças, não só do bairro de Justino, mas como de toda a região, até o bairro de Soares, e que mostram que você tem força de vontade, e fazer o que gosta, não precisa de dinheiro, não precisa de recurso, estavam lá, os dois sozinhos lá, batalhando, cuidando, o professor Chiquinho falou, a solução de mais de 70 crianças, quantas crianças que eram passadas, pela mão de vocês, quantas crianças já já não deram uma boa orientação, através do esporte, através desse trabalho. Então, em nome de vocês aqui, eu agradeço a todos os voluntários do esporte, voluntários do amor, que cuidam de nossas crianças, o pessoal do Parnafé, o pessoal de todos os bairros, essa é uma homenagem, é para vocês, que é o que eu estendo, a todos os nossos professores, que têm essa ação, esse carinho, todo especial, para as nossas crianças. Então, eu não poderia vir aqui, e dar os parabéns, e agradecer mesmo, que a gente não tem palavras, para mostrar, e demonstrar o nosso carinho, e a importância de vocês, para essas crianças. Parabéns, parabéns a todos, lá na frente, eu sei que tem bastante desafios, e pode montar com o povo que a gente tem, mas pode montar com a nossa parceria. Hoje, eu vim, através da mente do jornal, o Valé Sérgio, uma reclamação dos moradores, ali da Justino Mendes, que atuam grandes dias, lá no nosso bairro, lá sem atendimento. Entrei em contato, com o nosso encarregado, essa vez do município, e o gabinete também, ligou para o Bruno, e falou que o problema, lá foi solucionado. Teve uma questão de queda de energia, queimou umas fracas lá, mas já foi, é que o reservatório baixou muito o nível, por isso está demorando, mas provavelmente hoje à noite, já vai estar os nossos curadores, lá e os usuários já atendidos. Então, o problema, espero que esteja sido solucionado, qualquer coisa, pode entrar em contato, para a gente fazer a cobrança novamente, lá para, essa vez. Hoje também, não posso deixar aqui, e dar os parabéns, para a nossa companheira aqui, a vereadora Sida, que faz aniversário hoje. A vereadora Sida, a amizade dela, já foi uma das melhores coisas, que me aconteceu nesse mandato. É uma mulher guerreira, que mostra aqui, todo o seu trabalho, e seu empenho. A Sida, que tem uma postura forte, uma mulher de palavra, que já demonstrou isso, e eu tenho certeza, que vai ter um grande futuro, na política de Juguitiba. Já mostra, a grande amiga que é, a grande política, a grande mãe, que a gente vem pelo Pedro Lima, e Sida, com esse seu trabalho, que já está fazendo nessa casa, e repito, é ter um grande futuro, na política de Juguitiba, e quero pedir dois parabéns, para o seu aniversário, mas esse ano de vida, que vem com muitas bênçãos. sem mais, aqui, agradeço a presença de todos, e pode ficar com Deus. Aplausos. 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 Aplausos.